Elisete Cardoso conseguiu um milagre, dois gêneros diametralmente opostos, ou seja, um simbo trio e Jacó do Bandolinho tradicionalista, perfeitamente entrosados. Saudade Torrente de paixão, emoção diferente, que aniquila a vida da gente, uma dor que não sei de onde vem. Deixaste meu coração vazio, deixaste a saudade ao desprezares aquela razade, que nasceu ao chamar-te meu bem. Nas cinzas do meu sonho, um hino então componho, Sofrendo a desilusão que me invade, canção de amor, saudade, saudade, torrente de paixão, Emoção diferente, que aniquila a vida da gente, uma dor que não sei de onde vem. Deixaste meu coração vazio, deixaste a saudade ao desprezares aquela amizade, Que nasceu ao chamar-te meu bem. Nas cinzas do meu sonho, um hino então componho, Sofrendo a desilusão que me invade, canção de amor, saudade, saudade, Sofrendo a desilusão, um bocadinho, não sei o que vem. Nas cinzas do meu sonho, um hino de Apesar dos anos de munición de amor, não sei o que vem. Nas cinzas do meu sonho, um milagreira, Saia da desilusão que me invade, canção de amor, saudade, 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 A CIDADE NO BRASIL